Boa noite, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um, bate-papo não, é mais um curso, mais um dia nesse curso de introdução, esse mini curso que é um oferecimento do podcast com a Luz Candeeiro, do University Chapter Materials Catalão e do Laboratório de Modelamento e Pesquisa em Processamento Mineral, o LAMP-MIM. Já dá para ver, ah não, está aqui, estou tentando colocar. Hoje a gente vai ter a nossa terceira aula, pessoal, eu vou pedir, eu vou implorar, para a gente fazer uma interação, porque hoje a gente vai tratar de projeto de pesquisa, e o que a gente trata hoje em projeto de pesquisa, muito disso, ele também se aplica à nossa aula de amanhã. É feriado, eu sei, dia de finados, eu sei, muito provavelmente a gente vai estar morto, de cansado, né? Mas, alguns aqui, não, o pessoal da Ressaca não chegou ainda não, é só o Silter. Ó, mas a gente vai fazer esse encontro amanhã, vamos encerrar, tá? Essa parte teórica, e a gente vai ter aí até o dia 9 de dezembro, para fazer o fechamento com o projeto que vocês vão trabalhar, né? Como parte prática. Então, nesse tópico de projeto de pesquisa que a gente está se propondo a discutir hoje, nós vamos trabalhar o que é um projeto, como que a gente organiza um projeto, e vamos dar um pequeno passo atrás e falar um pouquinho sobre o Lean Canvas, tá? O Newton, você chegou a trabalhar com o Lean Canvas? Você fez um Canvas do teu projeto? Não, né? Você está sem áudio, tá? Opa! Não, 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 Francieli, não fiz, não. Na verdade, até estava olhando e aí, vendo essas informações que você tem, mas eu não fiz o Canvas, não, do meu projeto. Beleza, tem tempo, tem tempo. Então, pessoal, vamos lá. Eu vou começar, antes da gente começar aqui, eu vou passar a palavra para o Newton, para ele discutir aquelas questões, né? Antes de a gente começar, antes de vocês chegarem, nós estávamos discutindo aqui algumas considerações que ele fazia sobre as respostas que vocês deram lá no grupo, tá? Então, Newton, faz aí essas tuas considerações que eu acho que são muito pertinentes, cara, muito interessantes. Bom, pessoal, espero que todos estejam ouvindo bem. Vocês lembram que ficou aí, no final do nosso encontro na semana passada, algumas perguntinhas sobre o que é que você tem lido, se você tem lido, se a tua leitura tem sido de forma crescente ou decrescente, se você tem lido mais por imposição ou por escolha. E aí, tiveram algumas respostas ainda naquele dia, né, aqui no nosso ambiente, assim como também lá no Telegram. E o que a gente observou? Primeiro, a grande maioria está fazendo aquela leitura muito pautada nos artigos, muito pautada nas suas obrigações para cumprir os requisitos da disciplina ou para entregar o relatório. E isso tem sido um grande limitador de leitura. Há uma dificuldade registrada entre os que apresentaram resposta, que é a leitura em inglês. Então, esse também é um fato muito legal. E aí, hoje, teve uma colocação que até pontuei, que foi o da Vitória, né? Ela colocou lá a questão de fazer a leitura através do computador. E aí tem a questão dos livros físicos e dos livros no formato de e-book. E o que a gente vai observar, gente? A grande dificuldade tem residido, basicamente, no aspecto de a gente acabar destinando um tempo para assumir esse fato da leitura. E, acima de tudo, uma leitura que nos permita construir vocábulos. Então, mais do que a gente estava discutindo agora há pouco com o Francioli, mais do que simplesmente fazer leituras também, simplesmente técnicas, ah, só vai ser bom se eu começar a me focar na leitura técnica de artigos. Isso vai me ajudar muito. Isso é muito positivo. Mas outras leituras também podem ajudar na sua expansão de vocábulos. E a expansão do teu vocabulário, na hora da escrita, ela vai ser essencial. Então, mesmo que você não esteja fazendo uma leitura de artigo, de uma pesquisa para o teu TCC, para a tua iniciação científica, você está fazendo uma leitura pessoal de um livro, de um roteiro de ficção ou de um outro tipo de literatura, ela ajuda na construção do teu vocábulo, e isso vai ajudar na construção da escrita. Qual é o grande desafio? A questão do tempo. A maioria de vocês colocou já na sua resposta, eu não tenho tempo. E aí a gente toca num outro aspecto que é fundamental. O que a gente define como prioridade? Eu comentava aqui, nós comentávamos aqui no início, que tem uma propaganda que passa de uma escola de inglês online, onde para ela vender o produto, ela vai dizer o seguinte, Ah, você quer aprender inglês? Mas a primeira justificativa é, eu não tenho tempo. E aí ela vai fazer análise em cima de, você passa tantas horas por dia pesquisando produtos da internet, você passa tantas horas por dia lendo mensagem, você passa tanto tempo por dia fazendo isso. Se você deixar, ou seja, se você definir o que é prioridade, você tem tempo para aprender, no caso lá, inglês. Então, se você definir o que é prioridade, você vai ter tempo para fazer a leitura. Qual é o ponto de partida para a ideia da escrita? Você não pode deixar para escrever lá no final. A gente sabe que esse é o grande desafio. A gente sempre deixa lá, vamos começar, vamos fazer TCC, está terminando o prazo, eu vou começar a escrever. Eu li, 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 vou deixar para escrever lá no final. Então, você acaba não fazendo as suas anotações em tempo, você acaba não colocando as suas ideias, não iniciando a sua escrita, pela própria dificuldade da leitura. Então, é uma coisa que acaba tendo associado à outra. Lembrando aquilo que foi colocado já nos nossos encontros anteriores. O fato de ler bem não significa escrever bem, mas quem escreve bem, com certeza, ler bem. Então, de uma outra forma, o que a gente pode entender? Quanto mais eu leio, mais eu vou ampliando o meu vocabulário, mais eu vou ampliando a minha possibilidade de escrita. E, lógico, como eu posso treinar, no caso da escrita, isso vai me ajudar futuramente a enriquecer as minhas construções textuais. Se você está passando por aquele momento de que eu não tenho tempo, vamos definir uma prioridade. Quem está fazendo aí, já focado no TCC, quem está focado na iniciação científica, ou fazendo o relatório, precisa entender que a leitura é parte integrante desse processo, e que se você não fizer a leitura de forma constante, leitura e escrita, elas não se dissociam, elas estão ali intimamente ligadas. Se você não fizer de forma constante e permanente, quando você começa a escrever lá no final, que você opta por começar a escrever, para entregar o relatório, na pressão, você acaba geralmente voltando com várias observações, com vários pontos para a correção, e isso gera uma frustração. Para a gente concluir esse ponto, e aí abrir talvez um breve momento de discussão, a gente tocou no último aspecto, ainda agora com o Flancioli. Nós, na nossa graduação, lá atrás, então, quando nós estávamos nesse momento que vocês estão vivendo de graduação, de iniciação científica, de experiência de laboratório, nós tínhamos menos distração. A nossa geração não dispunha da internet, que é hoje um facilitador, mas é um complicador ao mesmo tempo. Então, o que nós fazíamos? Estava comentando ao Flancioli, quando eu estava na faculdade, fazendo o meu curso de graduação, aqui na Universidade Federal do Pará, quando eu não estava em sala de aula, quando eu não estava em laboratório, lógico, quando a gente não escolhia um momento também de lazer, não digo que não se tenha isso, mas nós estávamos em um outro ponto que era fundamental, biblioteca, porque, na época, era onde estava concentrada as fontes de pesquisa, as fontes de leituras, então, a gente estava o tempo todo lendo, fazendo uma leitura, fazendo, tendo uma necessidade de interpretação, usando o dicionário, construindo o vocábulo, e aí a gente vai ver que as descrições do fato, eu tenho dificuldade com texto técnico, eu tenho dificuldade com algumas terminologias técnicas, eu tenho dificuldade com leitura no computador. essa construção, ela advém da facilidade que se tem hoje de distrações. Você liga o teu computador, o problema, às vezes, não é só apenas ler no computador, que eu concordo, quem tem o costume de marcar, mas se você colocar hoje nos editores, você já consegue marcar, deixar marcado o teu texto em PDF, hoje eu faço isso bastante, mas se você tem essa dificuldade, é porque você liga seu computador, você liga a janelinha do Facebook, você liga a janelinha do WhatsApp, e aí quando você começa a ler, dois, três minutos, subiu aqui aquela chamadinha, você, eu vou olhar rapidinho, esse teu rapidinho, você perdeu o foco, você perdeu a linha de desenvolvimento, você quebrou com o teu raciocínio, se você estava construindo um texto, se vocês pararem até para analisar, eu estou digitando um texto, eu paro para prestar atenção numa mensagem, eu perco, acabo perdendo a linha de raciocínio, então, é definir prioridades e eliminar ruídos, nós precisamos eliminar ruídos na hora da leitura, não é só a escolha de um lugar silencioso, de um bom lugar, não, na verdade, é eliminar os ruídos que vão atrapalhar, eu posso ler, de repente, num local aberto, pode, deve, se lhe propõe relaxar, excelente, desde que você coloque foco, não é, ah, então, o que é estabelecer isso? É estabelecer uma métrica de tempo, uma métrica em que você faça a pontuação, tem muita gente hoje que quando vai ler, não lê com pontuação, eu tenho dificuldade de ler, ah, eu não consigo entender o texto, mas o texto está simples, eu não consigo entender o texto porque eu não consigo ler com pontuação, e, consequentemente, quando eu vou escrever, eu também não consigo escrever com pontuação, eu não consigo expressar onde começa e onde termina a ideia, aonde eu quero dar ênfase, porque eu não consigo estabelecer essas coisas mais simples, então, quem não respondeu tem a possibilidade de falar, de colocar alguma coisa a mais, mas eram perguntas aí que ajudam a gente a analisar e definir esse perfil de vocês, não é? Qual é a importância? É definir como é que está a leitura de cada um, mesmo uma leitura de ficção científica ou uma outra obra literária ajuda na construção do vocábulo, ajuda na construção ou na visão da coerência textual, pode não me ajudar efetivamente, diretamente, com a minha área pretendida, mas, indiretamente, ajuda no estabelecimento de ideias, na fixação da forma como vem sendo montada, e aí eu vou conseguir melhorar também a minha escrita. Então, essa era a ideia básica de a gente conhecer vocês com relação à leitura e pedir. É um tom de brincadeira? Ficou uma mensagem como uma espécie de brincadeira? Mas, você não levaria ali no Telegram mais do que cinco, seis minutos para responder aquelas perguntinhas? E isso, eu que não sou muito hacker de celular, que fico catando milho, porque eu até aprendi da telografia, no computador não preciso, mas no celular eu fico catando milho com esse negócio de teclado pequeno. Mas, quem é jovem e que está ali muito rápido manuseando, rapidinho conseguir ele colocar e a gente vê que não é falta de tempo, é falta de prioridade, estabelecer aquilo que é prioritário. Então, a grande mudança já para esse segundo é, vamos estabelecer que a prioridade é a escrita científica, é a participação, é a mudança de hábito, porque se vocês fizerem esse curso sem pensar em mudança de hábito, mudança de atitude, ele vai ser só mais um curso para vocês e que vocês vão acabar não aproveitando o máximo do potencial da informação e o máximo de nós dois que estamos aqui para dividir esse momento com vocês, pessoal. Está certo? e a partir de agora o negócio é fazer mentoria paga, né? Você consegue ver aí a tela da apresentação? Perfeito. Beleza. Então, vamos começar aqui, tá? E só relembrando que muito do que a gente vai ver agora em projeto, ele se aplica também ao relatório, tá? E aí, eu vou fazer perguntas e vocês têm que responder, tá? Vocês têm que responder. Quem de vocês aí pode até fazer o seguinte, eu vou fazer, a gente vai fazendo aí, vocês levantam a mão, tá? Quem de vocês já escreveu um projeto de pesquisa? Valendo, levantando as mãos, levanta a mão aqui, o Luiz Eduardo já fez, a Nayara já escreveu, o Nicolas, a Jaciane, quem mais? Ó, Luiz, Eduardo, o Nicolas, a Jaciane e a Nayara, tá? Se os outros não estiverem dormindo, não escreveram ainda um projeto, projeto de pesquisa, né? Ah, vamos lá, vai mais uma pergunta, aí, esse projeto de pesquisa, aí vocês que responderam, vocês vão responder, agora vocês vão abrir o microfone, vocês vão responder, qual era o objetivo desse projeto de pesquisa de vocês? Para que era? Tá? Era um projeto de pesquisa do TCC, de iniciação científica, era um projeto com financiamento, o que que era? O meu era, fiz uma iniciação científica e eu escrevi um projeto de pesquisa para mexer com cinzas de incineração, então, eu estava tentando buscar um, tá dando pra me ouvir? Tô sim, estamos, estamos, tranquilo. Estava tentando buscar uma rota alternativa para essas cinzas, então, a gente estava tentando utilizar essas cinzas de incineração de produtos perigosos na fabricação de cimento. Ok. Você escreveu o projeto, Luiz? Eu escrevi o projeto. Beleza. Jaciane está ali de mão levantada ainda, fala Jaciane. Eu participei de duas iniciações científicas e, por último, agora foi a iniciação tecnológica. O primeiro projeto que eu participei foi de amido de sorgo, com a parceria com o Luiz Alberto. E agora, por último, foi na iniciação tecnológica, testando novos coletores, que foi o óleo da polpa de macaúba da empresa Soleá, para flotação de apatita, de mineral puro. Certo. E esses projetos, você participou, você escreveu? Sim, eu escrevi. Inclusive, eu vou participar agora, dia 10, no CPEX, na apresentação da iniciação tecnológica desse último projeto. Show. Nicolas? No meu caso, o projeto foi assim, foi um projeto de, era uma intervenção que a gente foi fazer no colégio, para crianças com alguma deficiência, são as crianças com computadores de deficiência, e era um projeto com a intenção de fazer alguma mudança, ou apresentar alguma coisa para os professores, ou para os trabalhadores, ou até mesmo para as outras crianças, com projetos de inclusão e sensibilidade em si. Interessante. A gente já vê que você tem projetos diferentes, né? Você tem projetos diferentes. Isso também poderia ser um projeto dentro da própria área da engenharia também, um projeto de intervenção. Na Yara, você falou, você levantou a mão, agora você diga, esconda não. O meu foi qualificação continuada em geossiências, era, a gente ia nas escolas municipais, estaduais, e passava um pouco sobre a área de geossiências, por exemplo, explicando o que era o aquifero, qual foi a entrada e a saída do mar nos períodos dos crátons, da era paleozoica, como é que formou a região da Chapada dos Guimarães. Aí, esse projeto acabou ficando outro. Acho que o pessoal agora conseguiu até escrever um livro. Olha, legal. E olha aí, já que você você tocou aí, no caso foi a Jaciane e você que tocaram no sentido no produto, um produto do projeto. Um produto do projeto pode ser um relatório, um relatório técnico, o TCC, a dissertação, uma tese, um livro, um programa de divulgação científica, tudo isso são produtos desse projeto. Tá, mas vamos lá. Eu vou voltar a fazer várias perguntas ao longo desse encontro, mas vamos ver aqui o que é um projeto de pesquisa. Esse projeto ou o projeto ele é o documento que vai nortear os pesquisadores na condução do estudo. eu já participei de estudos que ele não tinha um projeto por trás. Era coisa do tipo, tá vendo aquilo ali? Faça. E aí você sempre fica completamente perdido quando alguma coisa desse tipo acontece, porque primeiro você não sabe porque você tá fazendo aquilo. É mais como olha, você chega ali, você vai fazer alguns ensaios e acabou. Mas por que que eu estou fazendo o ensaio? Qual é o objetivo de fazer esse ensaio? É um estudo? Quando alguém encomenda um estudo ele diz, olha, eu gostaria que você estudasse tal coisa, né? Digamos que uma empresa chega no laboratório ou chega, por exemplo, no departamento de psicologia e aí vai o pessoal do RH, eu quero fazer um estudo dentro da minha empresa. Você tem uma ideia, você tem um problema ali definido, só que você tem que definir como você vai fazer esse estudo. E como que você vai fazer o estudo? É metodologia que você vai usar, são os materiais que você vai usar, quanto isso vai custar também, que é extremamente importante. E é nesse ponto que a gente dá essa sequência, Ela é essencial na captação de recursos via editais e esses projetos normalmente são avaliados por comitês, tá? Então, eu estou no instituto, eu monto um projeto de pesquisa, eu submeto esse projeto a uma comissão, essa comissão vai avaliar e vai dizer se aquele projeto é execuível ou não, muitas vezes se ele tem mérito ou não e vai classificá-lo lá dentro de uma determinada pontuação. Se eu tenho um edital da CNPQ, da CAPS, da FINEP, dessas agências de fomento, das fundações, das fundações, você tem que submeter o teu projeto na forma de um, você tem que submeter o teu estudo na forma de um projeto de pesquisa. e esse projeto de pesquisa, ele vai ter diversos modelos, se você for submeter a ele no CNPQ, na CAPS, você vai ser um formulário online que vai ter lá vários campos, cada um dos campos vai ter uma quantidade de caracteres, se for, dependendo de onde você vai submeter, ele vai lhe dar um modelo, esse modelo normalmente vai ser um documento Word que você vai ter que preencher, mas esse modelo, ele via de regra, ele tem, se não todos, mas a maioria dos elementos, eles são muito parecidos, às vezes tem o mesmo nome, né? E quais são as características desse projeto de pesquisa? Primeiro, ele é um documento direto, o que não é essencial, ele não deve aparecer no documento, e isso, a gente fala também no seguinte sentido, ele é um documento que você não prepara assim da noite para o dia, né? Um dia para você preparar um projeto de pesquisa é meio complicado, por quê? Porque você tem um problema, você tem o projeto de pesquisa, ele vai lhe orientar, ele vai lhe auxiliar, vai dizer como você vai desenvolver o estudo e para isso você tem que ter identificado um problema e normalmente esse problema você vai buscar na literatura para ver quais foram, quais alternativas já foram testadas, se já foram testadas as alternativas e você vai contextualizar o seu projeto para que a comissão que vai fazer a avaliação, ela diga se esse teu projeto ele é execuível, se ele é possível de executar diante ou dentro de um determinado período de tempo e com um determinado orçamento e também dentro das condições que você tem para desenvolver, se é um laboratório, se você tem os equipamentos necessários, se você não tem os equipamentos necessários, se você tem as parcerias requeridas para poder realizar esses ensaios, se você não tem essas parcerias, se você tem onde contratar o serviço para realizar determinadas análises, por exemplo. Isso está claro para vocês? Está sim. Pelo menos não. Show. Dois, ele não é um documento literário, então, o seu propósito não é entreter, mas comunicar de forma muito clara o que você vai fazer e como você vai fazer. Então, em algumas circunstâncias, alguns relatórios podem ter um cunho mais próximo, não vai ser um documento literário, um artigo científico não é um documento literário, mas ele vai, ele pode admitir uma escrita diferente do projeto, pode admitir, tá? Não é que vá admitir, mas pode. E aí, ele tem que ser escrito de uma forma que a pessoa que vai ler, porque isso, olha, é preciso ficar muito claro, nenhum documento que você escreve, a não ser o seu diário, para quem gosta de escrever diário, para quem tem o hábito de escrever diário, é para você. Todo documento científico, seja ele o projeto, seja ele um relatório do estudo que foi desenvolvido, ele tem um público-alvo, você está escrevendo para alguém. E, é claro, que a depender do seu público-alvo, inicialmente, o seu projeto vai ser submetido a uma comissão, então você quer que as pessoas que fazem parte dessa comissão sejam capazes de ler e entender o que você está colocando ali, de forma a convencê-las de que o seu projeto é interessante e que ele pode ser executado e nos casos onde existe a possibilidade de financiamento que aquela agência de fomento que aí, de repente, também pode ser um banco como a gente tem aí o BNDES, tem algumas outras instituições de fomento que ela poderia dizer assim, olha, eu posso investir nesse projeto e existe aqui uma, de acordo com o que é explicitado, é colocado, eu posso ter uma certeza de que existe um grande percentual de chance, uma grande chance de que isso seja revertido em lucro no futuro e que o que eu estou gastando aqui ele possa dar um retorno, se não para a agência de fomento diretamente, mas para a sociedade, que é algo que a gente vai ver aqui que é muito importante ter descrito no projeto esse retorno social, econômico, científico, precisa estar muito claro no projeto e além disso ele tem que ter uma organização clara, ele é escrito normalmente na maioria das vezes, na maioria esmagadora das vezes, no estilo convencional de prosa, com pensamentos expressos na forma de parágrafos simples e evidentemente ele vai estar dividido em seções, seções e subseções e essas seções e subseções elas existem para que você consiga dar um uma organização da sua ideia, tá, então eu vou debater, eu vou primeiro vou falar sobre isso, em seguida eu vou falar sobre isso, em seguida eu vou falar sobre isso, de forma que o texto ele não fique confuso e muitas vezes a pessoa acaba pegando uma informação de um canto achando que, olha, ele está tentando explicar isso aqui mas eu não estou entendendo e de repente a explicação está lá no final do texto e ela alinca com uma ideia que não tem nada a ver mas que está lá no começo, então essa organização em seções e subseções ela é interessante para que você consiga organizar uma narrativa, né, que embora não seja um documento literário mas você tem ali uma narrativa você vai construindo uma narrativa para convencer as pessoas que vão ler o seu projeto a prová-lo, tá, e essas dicas elas estão num livro muito interessante chamado Practical Research Planning and Design de 2021 dos autores Paul Leed e Jimmy Ormond é um livro assim, bem legal que mostra como você é estruturado há vários exemplos também desses projetos de pesquisa e ele é mais geral não é muito focado numa única área fala Joel o Francioli o senhor falou sobre a captação de recursos um pouco antes e eu fiquei curioso eu posso estar atravessando o carro na frente dos bois mas quando a gente faz esse requerimento para o banco como o senhor deu exemplo é do BNDES fica atrelado o nome de quem está no projeto fica atrelado o nome da instituição como funciona isso por favor sempre fica atrelado eu falei BNDES mas o BNDES ele tem uma linha um pouco diferente de financiamentos todos eles são projetos e todos eles são dependentes de editais então assim primeiro tem que ter uma chamada pública dizendo assim olha nós temos uma quantidade de recursos nós queremos investir em projetos esses projetos independente da agência de fomento ele vai se enquadrar dentro de uma determinada categoria e dentro dessa categoria você vê a possibilidade de participar dele todos os projetos eles estão atrelados ao pesquisador ou ao proponente né vou nem chamar de pesquisador porque existem aqueles projetos que a gente faz e que não que não são exclusivamente projetos de pesquisa e que é um proponente né talvez ele não tenha um caráter mais tão científico então ele vai estar atrelado ao proponente e a instituição do proponente e essa instituição pode ser uma instituição de ensino instituição de pesquisa pode ser uma outra instituição privada uma empresa que está fazendo a proposta está participando de uma proposta né de financiamento bem comum aí nos bancos tá enquanto para os projetos científicos você acaba tendo uma grande parcela disso aí advinda de das agências de fomento SMPQ FINEP CAPS etc tá então sempre tem que estar atrelado tá e já que você colocou essa questão também levantou essa questão agora eu não é sobre essa questão de financiamento normalmente é mais comum é visto com melhores olhos aqueles projetos de pesquisa que são feitos em cooperação né em colaboração com pessoas de diferentes níveis por exemplo diferentes níveis eu diria talvez na deixa eu usar acho que não diferentes níveis mas com diferentes formações também com diferentes funções dentro do projeto e dentro da instituição por exemplo todos os projetos que são aprovados lá no IFAP projetos de pesquisa eles precisam ter aluno envolvido eu não posso submeter um projeto que não tenha aluno envolvido básico se eu tenho envolvendo aluno e professor eu tenho uma pontuação se de repente eu estou envolvendo aluno professor e técnicos administrativos isso pode pontuar melhor para mim então normalmente quando a gente faz esses projetos acaba envolvendo também técnico e laboratório quando eu envolvo o aluno o técnico o professor e alguém da comunidade externa alguém que faz parte ali do entorno que poderá se beneficiar dos resultados e que vai participar também do projeto de alguma forma isso também vai contando ponto tá então e quando a gente tem isso bem definido nos esses editais de fomento as chances de você lógico você tem que construir um bom projeto de pesquisa que tenha lá seja muito bem basado mas o envolvimento com outros atores com outras pessoas que fazem parte tanto da comunidade científica interna quanto da comunidade externa isso acaba somando pontos para que você tenha maiores chances de êxito no pleito de recursos ficou claro Joel? Muito obrigado quer fazer alguma colação? alguma colocação? tem um fato aí que é bem interessante com certeza você ia falar também e talvez o Joel não tenha perguntado mas quando a gente pensa nesses editais Joel geralmente o proponente os editais eles já acabam definindo que o proponente tem que ser em geral se for um projeto de pesquisa um pesquisador com título de doutor para a grande maioria quando se tem fomento quando se tem algum recurso específico para desenvolvimento do projeto há situações em editais internos das instituições ou editais onde às vezes é conferida bolsas de iniciação científicas apenas em que professores com título de mestre também podem submeter projetos mas em geral já se define a questão de você ter um professor doutor porque dá caráter dá o caráter do aspecto da pesquisa científica desse amplo domínio e que essa pesquisa ela vai versar ali sobre uma situação que ela vai ter um resultado que pode ser aplicado ou que tem um resultado que vai gerar um segundo passo de informação para uma outra etapa então aí se falou em edital às vezes as pessoas pensam assim qualquer um pode escrever um projeto para um edital de fomento você pode até colaborar na construção mas a submissão acaba sendo atrelada ao professor pesquisador você colabora e tem ali o professor pesquisador que acaba sendo responsável por submeter ou escrever e submeter esse projeto num escopo maior e um aspecto daquilo que o Francisco também colocou alguns editais principalmente editais de algumas agências de fomento e das fundações de amparo e a pesquisa também hoje elas têm estimulado muito a interação interdisciplinar então com certeza era o que o Francisco também ia colocar às vezes é muito importante você pontua mais o teu projeto vai ser avaliado então saiu um edital o Francioli está escrevendo um projeto eu estou escrevendo um projeto você Joel está escrevendo um projeto a Jaciane está escrevendo um projeto todo para o mesmo edital nós somos de instituições diferentes mas os nossos projetos vão ter a mesma grande área vamos pensar na área de mineração é a mesma grande área só que o Francioli fez o projeto dele envolvendo aluno envolvendo o técnico envolvendo a comunidade já eu fiz envolvendo aluno envolvendo uma outra área de conhecimento um professor de uma outra área de conhecimento você fez envolvendo somente aluno a Jaciane fez envolvendo a comunidade e aluno então quem mais envolveu na hora da avaliação vai pontuar mais e aí qual é o critério para você definir há uma série de critérios que cada cada agência vai definir como coloca o seu edital mas aquilo que o Francioli estava colocando quanto mais você acaba envolvendo mais você acaba sendo transverso multidisciplinar maior o teu alcance na avaliação e melhor para que você possa alcançar ali lograr êxito de ter a sua aprovação e conseguir o fomento e aí esse fomento vai poder ser dividido para material de consumo material permanente material da tua pesquisa então aí são esses os cenários adicionais que poderiam ser presentes na sua pergunta João você falou algo aí que eu não lembrei não você tocou num assunto que eu não tinha nem lembrado essa questão da transversalidade é muito interessante por exemplo e eu vou dar um exemplo bem prático de uma situação que eu conversei com alguns pesquisadores na época que eu estava tentando estava trabalhando com outro projeto no Amapá e eu estava com contato com o pessoal do Sebrae Sebrae não da Embrapa e nós estávamos ali sentados para conversar e desenvolver um projeto e aí o pesquisador da Embrapa falava que olha aqui nós nós temos alguns projetos e eles são multidisciplinares por exemplo a gente está pesquisando aqui o Piquiá que é basicamente o Pequi só que o Pequi selvagem um negócio assim e eles falavam sobre a questão da rota qual foi a rota que o Pequiá ele passou ele traçou quando saiu de uma determinada região para outra só que dentro do que a gente tem hoje de conhecimento de área de conhecimento o engenheiro agronômico ele talvez não tenha a formação para falar sobre certas coisas então esse projeto além dos engenheiros agrônomos ele também abarcava profissionais da área de sociologia da área de antropologia que é quem definiriam os povos por onde essa cultura o Pequiá ele passou ele influenciou como é que essas pessoas elas utilizavam então assim isso dá um caráter bem diferente porque quando a gente faz um trabalho estritamente na nossa área nós ficamos focados somente naquela parte então no nosso caso muito na parte técnica e aí a gente acaba não conseguindo por limitações nossa própria formação é visualizar vislumbrar outros desdobramentos da pesquisa que pessoas que são de outras áreas conseguiriam ver então é muito fácil falar do impacto aliás da mineração falar um pouquinho sobre impacto só que o impacto que a gente pensa normalmente está muito associado ao impacto ambiental a gente não tem às vezes a ferramenta o conhecimento falava bonito o arcabouço científico de formação para discutir o impacto social né por quê? porque eles normalmente as pessoas que trabalham com essas com as ciências sociais eles utilizam metodologias as quais nós não estamos acostumados de pesquisa de levantamento de análise e quando a gente faz esses trabalhos em conjunto a gente acaba agregando muito outras visões para o nosso projeto e aí nesses editais de fomento é muito é muito bem visto na avaliação quando você tem essa possibilidade de integração com outras áreas de conhecimento vamos avançar aqui um pouquinho tá então organizando um projeto de pesquisa lembrando pessoal que sempre que a gente pensa no problema a gente tem um problema a gente precisa organizar o projeto de pesquisa para que ele possa nos nortear e que nós não fiquemos desnorteados com o bendito projeto com o estudo então a primeira coisa que a gente nós que já escrevemos projeto e que a literatura também ela recomenda é que você faça uma listagem das sessões do projeto para que você possa começar a se orientar normalmente ele é oferecido através dos modelos rascunhar ideias sobre o projeto e esse rascunhar ideias sobre o projeto é algo como você fazer um mapa mapa mental você vai jogando ideias e depois você vai conectando essas ideias tá elaborar os subtópicos esses subtópicos que vão ajudar você a organizar o pensamento colocar as coisas de uma forma bem sequenciada né para que o documento final ele tenha essa característica de ser claro de ser direto e desenvolver os temas então fazer uma listagem das sessões às vezes você pode evitar isso já quando é oferecido o modelo rascunhar as ideias para que você possa ter bem claro o que que vai ser o seu qual é o teu problema qual é a hipótese que você está ali para refutar ou para corroborar organizar as ideias em subtópicos e depois desenvolver os temas isso aí é uma sequência que acho que funciona bem na elaboração do projeto e que são algumas dessas dicas aí também valem muito para a escrita do produto do projeto de pesquisa que aí vai depender cada um aqui tem alguma coisa diferente Jaciane pode falar Jaciane desculpa achei que o microfone estava ligado eu vendo você escrevendo comentando sobre elaborar subtópicos e pensando aqui no meu TCC que eu totalmente perdida então uma boa dica é começar ali pelo sumário talvez para a gente elaborar primeiro esses subtópicos e rascunhar as ideias nesse caso eu diria que bem acaba sendo o sumário acaba sendo um sumário ali mas esses documentos normalmente eles vão ter uma sequência já então o que você pode fazer é pegar esses temas escrever o primeiro ali então tem aqueles softwares que a gente já falou o próprio Word você colocou lá eu particularmente o que eu gosto de fazer eu sei que o trabalho ele vai ser ele tem que o projeto ele vai seguir uma ordem a qual já estou acostumado introdução materiais e métodos resultados de discussão então você coloca aquilo ali aí você começa pelo falando aqui do projeto tá iniciando do projeto o que que eu vou abordar ali na introdução o que que tem que ter na introdução a gente vai já falar sobre isso mas olha eu vou falar sobre por exemplo no meu projeto eu tenho que falar sobre terra rara eu vou falar sobre terras aras eu tenho que falar também de onde eu vou tirar essas terras aras então vou falar sobre depósito eu vou dizer se tem uma empresa que está fazendo isso eu vou dizer quais são as técnicas que são usadas eu vou dizer o que que eu estou propondo então assim eu vou pensando isso e aí isso é extremamente importante tá essas ideias iniciais que a gente vai jogando lá no papel vai fazendo nosso mapa mental ele não é escrito em pedra ele vai servir para que você tenha uma noção de como você quer contar a sua história de como você quer contar essa história e ela pode ela deve e ela vai mudar ao longo da escrita porque você vai percebendo que talvez uma informação que você pensou que fosse legal no começo ela fique melhor no meio ou fique melhor no final então eu posso dizer assim vou pensar nessa estrutura que ela vai acabar sendo o sumário depois mas às vezes só por uma questão de acho que de nomenclatura eu não diria vamos fazer o sumário primeiro você vai pensar na estrutura que no final vai se transformar no sumário eu não sei se ficou claro assim mas é porque tem algumas ideias que eu eu acho assim eu tento evitar uma linha de raciocínio para não dizer que é essa linha de raciocínio e que de repente isso acaba ficando de forma meio que imutável eu não sei se ficou claro Jaciane sim deu para entender porque igual eu vou fazer eu vou eu vou fazer meu TCC voltado para finos de rejeito de cromita aí eu estava pensando hoje à tarde como que eu vou colocar na minha revisão bibliográfica os pontos que seria importante eu estar abordando entendeu aí aí por isso que eu estava pensando nessa questão dos subtópicos né porque aí eu vou ter que passar primeiro essa ideia tudo né trazer lá da literatura o que já tem falando sobre para poder comentar o meu trabalho exatamente você tem que seguir lá o projeto aí vamos lá você falou é fino de rejeito de cromita isso olha só como é que você como é que você pensa em estruturar isso já tem uma ideia então aí eu vou fazer uma revisão bibliográfica né aí depois vai ter uma metodologia porque eu vou fazer alguns ensaios para depois colocar os meus resultados de discussão tá mas vamos lá vamos assim eu estou lhe interrompendo mesmo vamos dizer que isso aí vai estar na introdução certo vamos pensar só na introdução aí você você já jogou para mim ali algumas palavras-chave que muito provavelmente vai estar no título do teu projeto nome da tua do teu TCC alguma coisa com fino do rejeito de cromita como é que você organizaria isso na introdução você falaria sobre o que depois sobre o que depois sobre o que tem uma ideia então essas ideias aí que eu estou tentando é linkar né uma com a outra porque eu vou ter que falar a respeito do espessamento a questão também sobre a água né porque economia e também a questão do reaproveitamento né de material então tem bastante coisa ali aí para mim às vezes a dificuldade é conseguir ligar isso para ficar um jaciane bacana jaciane deixa eu te perguntar uma coisa não é por desconhecimento mas eu quero ver o que você responde o que é a cromita a cromita é nesse caso do meu projeto ela vai vim da material que vai vim da Bahia que vem que ela é a partir do ferro né que vai para a produção do cromo né a indústria do cromo não sei te dizer certo em citar correto sabe por que eu fiz essa pergunta não é porque eu conheço lá a ferbada também conheço esse material sabe por que você pegou qual é a primeira coisa que você tem que colocar na tua escrita no caso entendeu o que é a cromita verdade a gente tem que fazer várias perguntas e tentar respondê-las né é porque prestou atenção na primeira aula isso entendeu aí que vem aquelas perguntas e perguntas simples né reparem que a ideia é perguntas simples o que é a cromita aí tem que né trazer essa resposta né pois é aí que vem uma outra situação interessante não vou falar da cromita porque algumas respostas vão sair com esse exemplo o último projeto que eu estava participando aqui no instituto antes da pandemia era um projeto com argila tá só que ela tinha uma peculiaridade tá pelo baixo TO de ferro presente durante a queima ela não ficava vermelha mas ela era usada para indústria de cerâmica que nós chamamos de cerâmica vermelha que é a construção de blocos pode-se utilizar também na construção de tubulações e tudo mais mas é a tradicional chamada cerâmica vermelha só que essa indústria ela tinha uma peculiaridade esse segmento e essa argila que a gente estava analisando ela tinha uma peculiaridade ela não dava no produto essa queima vermelha então quando a gente montou o nosso projeto de pesquisa o que a gente começou a fazer vamos analisar do ponto de vista geológico o que está ocorrendo qual a diferença entre essa argila e as demais porque senão você não tem nada que justifique nada que vai ser um diferencial depois dentro do processo por que que o processo se o processo se a rota de processo que está sendo utilizada é a mesma o que está dando interferência no produto ou se está sendo implementado ou se de repente estava sendo introduzido algum elemento que não estava sendo observado durante o processo então você começa a fazer essas observações e aí você vai refletir lá no teu produto então éramos um grupo formados por um geólogo eu engenheiro químico e um engenheiro civil e eu como engenheiro químico então a gente vinha desde a geologia passando pelo processo até a aplicação do produto para ver a sua resistência mecânica como produto final envolvendo a empresa envolvendo entidades como o Senai envolvendo alunos então quando você fala no teu projeto de cromita você tem que observar assim o que é a cromita que eu estou utilizando da onde que ela vem como foi processada e por que que eu tenho esse rejeito você tem que lógico isso você vai criar um conjunto de informações depois você vai filtrar aquilo que te interessa cheguei no rejeito por que que eu estou analisando esse rejeito qual a situação ah porque eu preciso dar uma aplicabilidade ou um fim ou uma finalidade não é não basta apenas isso eu tenho que explorar mais mas por que que eu estou pegando esse trabalhando esse rejeito e depois por que foi que eu escolhi a rota que eu estou propondo então algumas perguntas já vão te ajudar a você definir etapas elementos né os teus subtópicos porque aí tu começa já a fazer pensar revisão bibliográfica é pensar esses elementos é começar a pensar a responder isso senão você acaba pesquisando assim vou pesquisar sobre cromita nossa o que que eu preciso saber né e a primeira pergunta que de repente alguém vai fazer mas já sei o que é a cromita então a primeira coisa que hoje você já tem que saber e começar a dominar é não meu trabalho é rejeito de cromita mas então o produto que deu esse rejeito o material mineral que deu era cromita que é formado de composição tal de origem tal e ocorre em local tal então isso é o mínimo que você já deve saber e a partir daí você vai construindo as demais informações ok Jace ok muito obrigada pelas informações até anotei algumas coisas aqui que é bem interessante né gente começar fazendo essas perguntas básicas pra gente conseguir chegar ali no objetivo final né no caso e sabe por que essas perguntas são tão importantes é porque imagina só você tá começando a pensar nesse problema essas perguntas que você faz pra você mesma são perguntas que outras pessoas muito provavelmente fariam e aí a partir dessas a partir das perguntas você vai gerar respostas que vão estar no texto o texto vai ser composto basicamente pelas respostas dessas perguntas que você vai fazendo e aí você vai perceber que basicamente muito do que você tá escrevendo poderiam ser respostas pra perguntas que às vezes você nem sequer se fez mas que podem surgir quando você consegue escrever um trabalho que no caso um produto final de um projeto que ele tenha respondidas essas perguntas né olha eu tô eu começo a ler aqui aí eu tenho uma dúvida mas poxa é tão boa que logo em seguida ela já responde aquela dúvida que eu tinha aí você tá num nível de excelência né é algo difícil é que é muita prática mas eu acho que o objetivo de todo mundo que se dedica à prática da escrita científica no momento da escrita analisando a escrita em si é essa né que você consiga responder perguntas que o leitor não necessariamente você mas que o leitor vai fazendo ao longo do texto de forma que ele consiga chegar no final com aquelas dúvidas dele básicas elucidadas né claro que se alguém um leigo for pegar um artigo ele é interessante e a gente já discutiu algumas técnicas de escrita anteriormente que vão facilitar né a utilização de reduzir a utilização de jargões zerar se possível escrever de forma clara tudo isso para que até mesmo um público que não seja familiarizado ele consiga entender né é claro que tem muita coisa que você escreve que acaba sendo muito voltado para o público especialista né e aí você não muitas vezes você não tem como fugir disso bem mas vamos lá a gente agora vai falar sobre exceções de um projeto de pesquisa que também vale para os relatórios tá e aí deixa eu perguntar para vocês já saiu na primeira tela vocês já viram quem não está dormindo é vamos pegar aqui uma estrutura básica de um projeto de um TCC de um relatório tá vamos pegar e vamos pensar num relatório uma sequência básica que aí acho que acho que todo mundo conhece a gente já falou aqui qual é a primeira sessão que vocês já viram que tem e que eu vou escrever tá aí eu vou falar assim a gente tem várias sessões mas na ordem de escrita qual é a que escrevo primeiro valendo qual é a primeira sessão que eu escrevo e a primeira sessão é tudo a primeira coisa que eu escrevo no meu projeto resumo a Nayara Nayara disse que era o resumo a Jaciane disse que era o título o Joel tentou falar mas não conseguiu ele foi qual que é a primeira coisa que eu escrevo Joel introdução o Henrique e o Eduardo escreveram aqui resumo resumo a Cláudia tá escrevendo também aqui deixa eu já verificar é a primeira coisa que você escreve ou a primeira coisa que você escreve ou a primeira coisa que tá no 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 texto não a primeira coisa que você escreve eu vou trabalhar é o que revisão bibliográfica beleza tá tem quantas vamos lá escrever o que aí Neilton o Nicolas e a Cláudia escreveram o resumo o Henrique na verdade o Henrique Luiz o Nicolas e a Cláudia escreveram que a primeira coisa que a gente escreve é o resumo tá beleza eu no livro que eu tirei essas informações ele estava ele tem uma ordem ele coloca a ordem só que eu alterei a ordem pra que eu faço e o que eu vejo que a maioria das pessoas ao escrever um projeto faz tá então vamos lá qual é a primeira coisa que a gente escreve um título por que que é um título por que que eu vou escrever primeiro um título gente pelo amor de Deus por que que eu vou escrever um título porque um título ele norteia o que eu vou fazer tá ah mas normalmente eu só escrevo o título no final sim você pode fazê-lo também só que quando a ideia inicial ela é basicamente um título então você escreve um título aquela ideia inicial que é algo que seja curto e aí alguns editores eles dizem que um título ele não deve ter mais do que 20 palavras ele tem que ser informativo e fácil de ler beleza aí eu vamos lá eu vou pensar aqui já que a Jaciane mandou Jaciane também disse que era o título porque eu não sei se ela viu ou se ela né desculpa mas eu vi mas é igual quando eu fui fazer o meu TCC a primeira coisa que eu pensei mesmo foi no título eu preciso de um título pra ter um norte do que escrever exato você tem que porque assim você pensa inicialmente no título como aquela ideia que vai dizer olha eu quero pesquisar isso aí você joga um título esse título muitas vezes ele se assemelha ao objetivo da pesquisa por exemplo eu quero estudar o efeito dos finos do minério na flotação aí o que você põe o objetivo é estudar os finos como é que os finos de um determinado minério vão afetar a flotação a minha ideia é essa mas aí eu vou ser mais específico o fino de um determinado tipo de minério como é que ele vai influenciar no processo aí eu pensei essa é a minha ideia e aí eu coloco anoto isso aqui é o meu título título não é imutável o título é mutável mas ele lhe dá um norte inicial tá para que você possa assim olha vou partir dessa ideia aqui e ele como está de técnica ele deve ser revisitado no final da escrita do projeto para não soar incoerente com a proposta do estudo quando a gente faz análise de artigo uma das coisas que ficam um dos tópicos de avaliação dos pontos de avaliação é se o título está de acordo com o artigo ou se o artigo está de acordo com o título por quê? porque às vezes você se propõe a fazer uma coisa você diz que o seu trabalho é sobre aquilo que está no título na verdade o seu trabalho não tem nada a ver com aquilo que está no título ele foge completamente dessa proposta então você tem que ter pensou num título pensou na ideia inicial naquela no sparkzinho que deu o início aquela aquela tempestade de ideias que você começa se eu quero pesquisar isso e eu quero começar por aqui então o título vai lhe nortear primeira coisa tá em seguida o que é que eu escrevo? pensei no título agora o que é que eu escrevo? vamos lá dou-lhe uma dou-lhe duas manda o que é que eu escrevo Arthur a seguida? acho que é revisão bibliográfica não? Luiz revisão sumário introdução introdução vamos lá eu vou considerar aqui Cláudia acho que a Cláudia falou introdução também né eu vou considerar aí que essa introdução às vezes às vezes ela é a parte de referencial teórico tá às vezes nem sempre para um artigo você pode ver que a introdução não é algo muito grande no TCC a introdução também não é algo muito grande se ela não estiver separada da referência bibliográfica tá porque a introdução ela é um resumo do conteúdo mais relevante do seu estudo então dependendo da estrutura que você vai usar quando você for escrever a introdução ela nada mais é do que um resumo do conteúdo que é mais relevante do seu estudo ela vai nessa sessão onde ela vai esclarecer os caminhos do seu estudo o estágio atual das pesquisas na temática né que seria o estado da arte esse referencial teórico e normalmente você vai abordar resultados e conclusões de outros estudos inclusive para que você possa fazer comparação deve ser estruturado do mais abrangente para o mais específico numa espécie de funil é como a gente tinha comentado eu vou falar sobre terras raras então eu vou começar lá pelo depósito depois eu vou falar sobre quem está processando como é que está processando vai para o rejeito depois eu chego na parte mais específica eu vou afunilando o meu conteúdo eu vou afunilando a minha é o escopo né ele começa bem abrangente falando sobre a situação daquele minério no mundo daquele daquele bem dizendo o que ele é qual a importância dele e aí eu vou chegar até eu vou afunilando até chegar no problema que eu quero estudar né e ele deve incluir aqui a gente falando de proposta de projeto de pesquisa e deve incluir a relevância da pesquisa tá por quê porque imagina só que você está submetendo essa proposta de projeto e esse projeto na verdade não a proposta do projeto e você não diz qual é a relevância então como é que você vai convencer o pessoal da comissão que vai julgar se aquele negócio é importante ou não e aí você tem que dizer olha esse projeto é importante pra quê tá ele é importante por quê tá Jaciane por que que o seu projeto é importante ele é importante muito provavelmente por quê porque esse material ele se rejeita ele é um passivo ambiental ele pode causar a degradação do meio ambiente ele poderia ser utilizado para outras finalidades que aí você tem vamos lá no momento em que você tem uma uma situação como essa você tem um rejeito você vai estudá-lo o que você quer é primeiro reduzir a quantidade do passivo ambiental então você já tem aí um ganho ambiental digamos que existem comunidades próximas que estão sendo afetadas por esse rejeito né então bateu o vento ele é seco bateu o vento levanta essa poeira essa poeira pode estar contaminando ou pode estar impactando a comunidade então você tem ali se eu encontrar uma possibilidade de utilização desses finos contidos nesse rejeito eu estou reduzindo o impacto nas comunidades o impacto social estou reduzindo o impacto social né junto com o impacto ambiental beleza beleza e aí você propõe de repente é possível que esses finos eles sejam utilizados para fazer um determinado produto que a própria comunidade poderia receber né receberia esse produto esse rejeito e eles fabricariam esse produto gerando então assim emprego e renda que aí você teria seus objetivos e uma relevância muito importante do teu problema do teu projeto porque aí ele teria um ganho social um ganho ambiental né e também quando você pensa talvez né o desenvolvimento de um novo produto também um ganho científico tá claro depois que eu manda tem uma perguntinha aqui da Vitória eu respondi aqui no chat mas eu acho que ela pergunta muito prudente tá primeiro registrar aqui que eu fiz um comentário errado coloquei Henrique mas é Vitória tá eu li aqui o primeiro nome tá a Vitória pergunta o seguinte então no caso não precisa ter um tópico de resumo e um de introdução separado calma aí sim peraí vamos lá a gente vai já chegar lá vamos olha nós estamos discutindo aqui inicialmente a ordem de escrita e Vitória a introdução ela vai mostrar que é o seguinte dependendo do documento essa introdução ela vai ter algumas referências mas ela não vai ser não vai não vai ser onde vai estar o teu referencial teórico todo o teu referencial teórico aqui você vai pegar e vai fazer uma um resumo do que o teu trabalho se propõe a fazer e tudo mais sem seria mais ou menos como um resumo expandido né não é um resumo ainda tá porque aqui você você não vai abordar olha só esclarece os caminhos do seu estudo o estágio atual das pesquisas abordando resultados e conclusões de outros estudos aqui não tem material e método aqui não tem não tá apresentando tuas conclusões os teus resultados que você obteve tá não tem isso e um projeto de pesquisa né quando a gente vem pra o que a gente tá discutindo nesse momento que é o projeto de pesquisa você não tem ainda resultado obtido você tem resultados esperados você sabe o que você vai usar você sabe o que onde você quer chegar o que você pode chegar né são seus resultados pretendidos e os impactos disso mas vamos lá eu vou a gente já já responde essa pergunta já você vai ver olha vamos lá então primeiro eu pensei no título que é o que vai me nortear para escrever o meu projeto em seguida eu vou escrever essa introdução que é onde eu vou ter aqui uma série de referências para justificar também o meu trabalho tá opa mudou agora mudou depois eu vou escrever os meus objetivos dependendo é aqui ó dependendo da estrutura que eu esteja utilizando né do edital do do modelo do documento é os objetivos eles são a última parte da introdução tá então os objetivos essa seção que pode ser uma subseção da introdução ela está dividida em objetivos gerais e específicos tá então uma coisa que precisa ser dita é que os objetivos eles têm que ser simples e curtos quando você fala de objetivos gerais é a meta mais abrangente tá então meta mais abrangente no caso da Jaciane eu quero resolver o problema dos finos ou eu quero caracterizar aquele material é de forma que eu consiga propor uma alternativa de uso ou para mitigar algum processo e tudo mais e os meus objetivos específicos que são organizados normalmente em tópicos eles são as metas que me permitem viabilizar alcançar os objetivos gerais ou seja aqui eu vou dizer o que que eu quero quando eu concluir esse trabalho o meu objetivo geral como é que eu vou atingir esses objetivos gerais esse objetivo geral tá eu vou caracterizar o meu material eu vou fazer análises de sei lá vou produzir um corpo corpos de prova eu vou analisar a resistência deles tal então isso são objetivos específicos que vão fazer com que através deles eu atinjo o meu objetivo geral tá então aqui objetivos eles podem ser uma sessão a parte ou podem ser uma subsessão da introdução claro depois o que que eu escrevo olha eu já tenho eu já escrevi o meu título que me noteou eu já escrevi a introdução que tem uma boa parte da pesquisa bibliográfica ou toda ela dependendo do modelo que eu esteja utilizando os meus objetivos como é que eu o que que eu quero alcançar no final e o que que vai me chegar é o que vai me fazer levar ao final né são os objetivos específicos e são uma parte extremamente importante porque nos produtos TCC dissertação todo mundo vai olhar para os teus objetivos e verificar se realmente você cumpriu o teu objetivo e os teus objetivos específicos foram eles estão alinhados né o que você disse aqui ele tá tudo no texto você fez tudo isso e aí sabendo os meus objetivos eu vou pensar nas minhas hipóteses quais são as hipóteses que eu tenho aqui tá as hipóteses são informações que funcionam como respostas provisórias para as questões em estudo e aí a pesquisa ela tem como um dos objetivos dela né é aceitar ou refutar essa hipótese então é o o o o Neilton falou sobre a questão da cerâmica vermelha então qual é a hipótese que esse estudo dele poderia ter olha é essa argila que ele tava usando era uma argila que não queimava vermelho logo uma das hipóteses é que isso possa se dar em função do teor de ferro que é menor e caso seja verdade existe também eu posso trabalhar com a hipótese de utilizar esse material para uma outra finalidade uma finalidade mais nobre uma cerâmica branca por exemplo ou viabilizar um processo que faria com que esse material fosse utilizado na fabricação de cerâmica branca né que é uma cerâmica mais nobre mais cara então é é uma hipótese que eu tô formulando se isso vai se concretizar ou não só ao final do estudo por enquanto é projeto tá depois que eu pensei nas minhas hipóteses que eu escrevi minha hipótese que ela pode estar ali também misturada né dentro da introdução dependendo e aí eu sempre vou dizer dependendo do modelo de edital ou do modelo de projeto que eu tô escrevendo tá eu escrevo os materiais e métodos gente esse resumo não chega não nos meus materiais e métodos eu vou dizer exatamente o que que eu vou realizar pra que os meus objetivos sejam atingidos então ele pode incluir aí área de estudo quais são as unidades experimentais né então em alguns locais em alguns estudos que você vai ver ele vai dizer ele vai fazer essa relação né de unidades experimentais qual é o protocolo de pesquisa que se houver um protocolo de pesquisa que isso aí muitas vezes está muito associado às áreas das ciências sociais né ciências de saúde esse protocolo de pesquisa ele vai como anexo por exemplo a parte de coleta de dados também muitas vezes vai como anexo se você estiver utilizando na área de ciências sociais entrevista então os formulários de entrevista são colocados em anexo a forma como você vai coletar esses dados né como quanto como quanto e como como é que você vai fazer qual é o teu delimitar ou delinear o seu universo de amostragem né no caso quem trabalha com a gente que está trabalhando no laboratório está fazendo pesquisas com determinados reagentes qual é a faixa do pH que você está utilizando qual é as concentrações de reagentes que você vai utilizar né quais são as condições que você está fazendo isso então por exemplo o pessoal que está fazendo aqui e aí é Nicolas se você tiver alguma dúvida né pela pela linguagem que está falando aqui de muito mais voltada para para engenharia tá você pode parar aí e fazer perguntas sem problema nenhum é eu posso por exemplo usar um uma técnica lá com gelatinização a quente ou gelatinização química tá então essas coisas precisam estar descritas né o desenho amostral né que é essa delimitação a deliniação quais são os equipamentos e softwares que eu vou usar olha presta atenção equipamentos e softwares tá aí entra naquela história que a gente falou anteriormente na primeira aula sobre eu boto vou botar uma vidraria lá tal se é que eu tô fazendo com floração em tubo de rádio eu vou dizer que o tubo de rádio é um equipamento mas eu não vou dizer que eu usei Becker pra separar né no momento de fazer a lavagem dele pra separar o que era flotado e afundado o método para análise dos dados né e aí normalmente são pra gente ter que os métodos estatísticos você vai usar como você como você tá analisando esses dados né descrevi isso então eu já sei eu já tenho ali aquele todo conjunto de informações que vão dizer olha é assim que eu vou conseguir chegar aos meus objetivos são com essas análises o que que eu escrevo em seguida resultados esperados meu Deus e esse bendito desse resumo resultados esperados o que que se espera da coleta após a coleta e análise de dados né o que que você espera encontrar aqui é importante que você não idealize a resolução de muitos problemas complexos tá porque porque às vezes a gente é ah eu vou realizar esse problema realizar esse estudo com essa argila e de repente eu posso esperar um resultado do tipo e com isso eu vou encontrar uma argila que tem uma capacidade de troca com as plantas e de repente ela vai ser usada para resolver o problema de fome no mundo outra coisa também que é bem comum tá bem comum e eu eu discutei muito isso é bem recentemente a pessoa faz um estudo utilizando um rejeito da mineração imaginando que aquele estudo dela ela pode resolver o problema de ah eu estou usando rejeito para produção de cerâmica beleza legal vou resolver o problema do rejeito da mineração não vai ter mais rejeito da mineração aí quando você vai você coloca isso como resultado esperado só que quando você vai realmente escrever o teu produto desse relatório vai escrever o relatório aí você começa a pensar o seguinte poxa é mas eu tenho uma mineração aqui ela gera por dia 5 mil caminhões de rejeito a cerâmica que tem mais perto aqui o meu projeto deu certo eu já pensei que já deu certo mas a cerâmica que tem mais perto daqui fica 800 quilômetros e essa cerâmica ela só consegue processar um caminhão por dia de material você resolveu o problema? você não resolveu o problema o cara lá na mineração ele continua produzindo 5 mil caminhões por dia de rejeito a cerâmica está longe tem um custo de frete tem um custo de deslocamento e ela só consegue pegar um caminhão por dia ela só consegue processar um caminhão por dia então você não deve nos resultados esperados idealizar resoluções de problemas muito complexos e esse é um problema muito complexo normalmente a gente vê em TCCs vê em dissertações e até em tese o cara dizendo que resolveu o problema na verdade ele resolveu uma parcela ínfima do problema né então tem que ter muito pé no chão no momento de falar em resultados esperados pontuar a importância do achado dos pontos de vista social e econômico tá então seus resultados esperados eles devem impactar de forma social ou economicamente alguma comunidade né muito provavelmente então que impactos são esses tem que estar ali nos resultados esperados difícil difícil e depois esses resultados esperados é claro eles vão ser podem ser corroborados ou não com os resultados realmente que você obter que você venha obter com o teu estudo depois você vai escrever um cronograma meu Deus e esse resumo esse cronograma é extremamente importante para todos os projetos porque ele está limitado ao tempo que você tem para resolver esse problema então pode ser um projeto de IC sete meses um ano um projeto de mestrado dois anos um projeto de doutorado quatro anos um projeto que você está escrevendo para um edital específico o tempo que o edital está ele se propõe a financiar o projeto então propõe um cronograma para situar o avaliador a respeito do tempo esperado para cumprir as etapas do projeto e é importante que você também consiga fazer essa gestão ele serve como uma forma de você gerir o tempo necessário para a realização do projeto o cronograma ele deve ser revisitado para adequações normalmente novamente nenhuma nenhuma dessas do que está escrito no projeto é algo que está escrito em pedra você tem que revisitá-los sempre para fazer adequações e uma das formas de representar esses diagramas o cronograma é através de um diagrama de Gantt que você pode ter você tem alguns softwares que são especializados na construção desses diagramas alguns deles permitem que você faça o gerenciamento para dizer exatamente olha eu estou nessa fase eu já cumpri tantos por cento do objetivo então eu usava muito o esqueci o nome do software não não project é um outro mais simples e mais completamente gratuito ele tem até um cachorrinho vou lembrar hoje eu uso o Notion para fazer para fazer esses acompanhamentos esses cronogramas dá para fazer pelo Notion o outro eu não lembro agora mas ele também é muito usado por pessoal que trabalha principalmente em agências de agências de design trabalha com produção de livros que eles tem que ter eles trabalham com cronogramas muitas vezes muito apertados e aí você pode fazer esse gerenciamento com essas ferramentas mas é bem tranquilo mas eu não tenho acesso a nenhuma dessas ferramentas você faz você monta é muito comum a gente ver isso na forma de tabelas onde você vai pintar as tabelas no Excel você monta uma tabelazinha lá no Word junto do teu projeto você pinta ou marca com um x também é um cronograma depois do cronograma o que eu escrevo até que enfim agora o resumo pessoal existe uma tendência muito forte na academia de principalmente quando a gente está assim você vai ter um evento e você vai escrever o resumo e aí o pessoal diz olha escreva o resumo aí aí eu sempre ficava me perguntando um resumo de que como é que eu vou escrever um resumo para um congresso de um projeto que eu nem comecei a fazer ainda resumo tem que ser a última coisa que você escreve tá aqui ela é a penúltima mas ela tem que ser a última coisa que você escreve porque o nome já está dito é resumo se é um resumo ela tem que ter vários pontos importantes e principais do teu trabalho se você está trabalhando numa revista está fazendo revisão de periódicos primeira coisa que você lê é o título aí através do título muitas vezes você consegue identificar se aquela se o artigo ele está de acordo ou não com o escopo do projeto da revista se ela vai aceitar ou não para o projeto é a mesma coisa o seu título ele está de acordo tá beleza mas quero mais informação porque talvez sei lá está faltando alguma coisa e o resumo é o resumo aí ele é um sumário do teu projeto ele tem que ter informações que estão na introdução os objetivos hipóteses materiais e métodos resultados esperados olha só você não precisa e nem é recomendado que você escreveu tudo aí você vai pegar um trecho da tua introdução e colar pega um trecho do teu materiais e métodos você vai colar pega um trecho de resultados esperados você vai colar lá o teu resumo você vai construir de uma outra forma mas demonstrando o que que tem coisas que tem na tua introdução quais são os teus objetivos as tuas hipóteses os principais materiais que você está utilizando quais são a metodologia os métodos resultados esperados que na mesma forma quando eu estou trabalhando com um relatório são os meus resultados tá e as minhas conclusões alguma conclusão o mais importante né eu vou pincelar tudo ali e jogar no resumo por quê? porque o resumo é normalmente a segunda coisa a ser lida ela é a última a ser escrita mas é a segunda a ser lida eu leio o título eu vou pro resumo mesmo porque quando você está fazendo essa análise né está buscando bibliografia você não vai ler o artigo todo né você vai selecionar artigos pra ler todo baseado no título no resumo inicialmente né que são essa essa triagem inicial e aí no resumo normalmente novamente normalmente não novamente é importante enfatizar a importância social econômico científico do seu estudo porque é a segunda coisa que o cara vai ler se você não consegue colocar isso no teu título que você a essa altura já deve ter revisitado deve ter mudado né você tem que colocar você tem que colocar ela ali porque é importante que a pessoa ler o resumo tenha uma noção do que esperar e do que contribuição você pode dar né que contribuição o seu estudo pode ter e aí tem outro ponto né alguns projetos eles são construídos a partir de é um projeto que ele é uma continuação de um estudo que eu já vinha fazendo e aí se eu tiver resultados preliminares é importante que ele faça parte do trabalho e que seja colocado também no resumo né então olha resultados preliminares demonstraram que isso isso e aquilo porque porque mostra que esse é um trabalho que já está em andamento tá então um trabalho em andamento normalmente vai pontuar mais do que um trabalho que vai ser que tem a sua está se iniciando naquele momento tá aí eu escrevo meu resumo eu acho que eu espero que agora foi a Vitória né foi a Vitória que perguntou Neito foi a Vitória que perguntou tá então eu espero que tenha ficado claro aí resumo e teve mais colegas aí que colocaram também né resumo como a primeira coisa que você escreve logo quando a gente falou na primeira primeira coisa que escreve o resumo é a última coisa que você vai escrever a última porque eu tenho que ter todas as outras minhas informações prontas pra que eu possa fazer um resumo eu não consigo resumir uma coisa que não está completa né só posso resumir algo que está acabado e aqui ele diz o seguinte também que as referências bibliográficas elas seriam a última coisa você escrever tá só que nós temos alguns softwares de gestão de referências como o Mendel Zotero de Note alguns outros que a gente já citou aqui na segunda aula que eles podem nos auxiliar a não pensar nem nas referências eu faço a minha gestão de referências eu faço a citação no artigo e ele já cria uma sessão de referências de forma que ele vai sendo construído à medida que eu vou escrevendo e eu posso fazer o seguinte eu vou verificar as referências bibliográficas por último mas mesmo sem o auxílio dessas ferramentas de gestão de referências à medida que eu vou escrevendo que eu vou fazendo a citação eu vou tendo que vou lá parei fiz a citação vou lá na bibliografia e escrevo então é uma coisa é um processo contínuo no final que você faz essa revisão da referência bibliográfica e aí de acordo com o modelo que você esteja usando ela pode usar ali normas da ABNT da APA Vancouver etc e lembrando só porque nunca é nunca é pouco fazer essa lembrança que toda obra que está referenciada no texto ela tem que estar nas referências bibliográficas e vice-versa você vai reduzir bastante seu problema quando você utilizar ou se você utilizar um software de gestão de referência tá e aí a gente vai fazer um exercício aqui se tem alguma dúvida em relação até agora sobre essa questão de projeto quem está acordado tem alguma dúvida não tá eu vou apresentar para vocês agora dando um passo atrás tá o Lean Canvas que isso foi algo que assim que eu cheguei no laboratório o professor André ele fez com os doutorandos com os mestrandos e que eu achei uma ferramenta muito interessante tá o Lean Canvas ela é uma ferramenta que ela nos ajuda a criar um projeto de pesquisa ele não é uma ferramenta que foi criada com esse objetivo ele foi ele foi pensado para você trabalhar com fazer tipo uma espécie de pit você falar sobre identificar potencialidades para um determinado tipo de negócio mas algumas pessoas resolveram adaptar ela para o projeto de pesquisa e isso é bom isso é bom isso é bom porque primeiro faz com que você consiga entender o que é o teu projeto de pesquisa o que você quer tá e ele lhe dá um norte para você escrever teu projeto de pesquisa então o teu projeto de pesquisa lhe dá um norte para você desenvolver um estudo esse Lean Canvas ele lhe dá um norte para você desenvolver o teu projeto de pesquisa e é importante olhar para essa ênfase aqui lembre-se não basta usar a ferramenta é preciso revisitar periodicamente o seu projeto para que adequações sejam realizadas é extremamente comum a gente ver projetos sendo desenvolvidos onde o projeto foi escrito a pessoa não retorna no projeto para poder fazer adequações para fazer porque ajustar a cronograma a gente tem a utilização de uma ferramenta para um determinado propósito mas é preciso estar sempre olhando para essa ferramenta para o que a gente desenvolveu para que você tenha a possibilidade de acompanhar o teu projeto ver se ele está dentro do do cronograma se você não tem algum problema no cronograma e sempre fazer anotações por que eu estou fora do cronograma quando você tem você participa de um edital e esse edital ele requer relatórios periódicos como o pessoal do IC por exemplo você tem que dizer o que houve para que você não esteja dentro do cronograma o que aconteceu a pandemia ok uma pandemia mas no caso de não ser uma pandemia o que mais pode afetar então essas coisas precisam você precisa estar sempre olhando para as ferramentas que lhe auxiliam no desenvolvimento do projeto no desenvolvimento da escrita para que você tenha claro o que foi que deu errado o que pode dar certo e tudo mais e aí eu trouxe aqui um modelo que esse Link Canvas o André ele desenvolveu para o Lamp Min e aí inclusive isso estava na minha qualificação aqui eu vou identificar eu fiz um esquemazinho como ele está apresentado na minha qualificação a primeira coisa que você tem que pensar é em problemas eu vou fazer um projeto esse projeto ele tem que resolver um problema ou problemas e aqui a gente tem três problemas para o Link Canvas você tem ali você vai elancar três problemas que precisam ser resolvidos em seguida você vai ter você vai pensar na solução que solução o meu projeto ele pretende dar alguma solução claro que pretende né eu só tenho um problema eu tenho que ter uma solução qual é a solução disso se são três problemas você vai pensar ali também três soluções não necessariamente que seja um problema para uma solução né então eu tenho problemas e eu tenho soluções que soluções são essas né posso ser no âmbito bem geral mas aí eu vou dar o exemplo quais são as métricas como é que eu meço é o que que eu vou medir para ter um norte de que eu estou tentando do que eu estou solucionando o problema que eu vou solucionar o problema o que que eu quais são que métricas são essas tá uma justificativa afinal de contas eu tenho um problema eu tenho eu estou pensando em soluções eu tenho que ter uma justificativa para a realização do projeto tem uma vantagem injusta o que essa vantagem injusta assim qual é o meu diferencial por que que alguém teria que apostar no meu projeto né e não apostar em outro projeto existe um retorno que retorno é esse eu tenho que dar um retorno né um retorno social um retorno econômico né tem que ter um retorno científico então meu projeto ele visa dar um retorno como é que eu vou fazer a divulgação desses resultados que formas né tem que pensar isso e extremamente importante qual é a fonte de receita de onde vai vir o dinheiro que vai financiar esse projeto tá então aqui ela é uma isso aqui é uma simplificaçãozinha do que a gente tem é um pouquinho diferente o link canvas que a gente fez inicialmente mas agora eu vou mostrar pra vocês como é que ele é preenchido como é que a gente preencheu ele aqui pro meu projeto de terras raras qual é o meu quais são os meus problemas primeiro existe um monopólio do mercado de terras raras tá que hoje é dominado pela China é existem é terras raras em rejeitos de mineração os rejeitos de mineração são um problema e ter um monopólio temos terras raras tem um monopólio da China nós temos terras raras dentro de rejeitos de mineração e não aproveitável é um problema além disso é esse o outro problema tá relacionado ao valor agregado do minério produzido nós temos um valor agregado baixo mas que se houver a viabilização de uma de uma rota que permita extrair esse essas terras raras do rejeito de mineração eu tô agregando valor ao minério quais são as soluções né como o que eu pretendo desenvolver uma rota de processamento pra terras raras com isso eu reduzo o volume de material disposto em barragem e consigo também diversificar o produto da empresa beleza e qual é a métrica que eu vou usar pra saber se eu tô sendo bem sucedido ou não concentrado de elementos terras raras com um teor comercial tá beleza e qual é a minha justificativa desenvolvimento de uma rota de processo econômica e tecnicamente viável pode elevar o Brasil à condição de player mundial na produção de terras raras olha que justificativa que negócio mais bonito o Brasil sairia de um status de não produtor ou de produtor com uma quantidade extremamente baixa mil e mil toneladas por ano pra algo né que a gente não consegue nem mensurar por enquanto minha justificativa tá qual é a minha vantagem injusta o que que o meu projeto tem que outros projetos não tem o projeto ele é desenvolvido em parceria com empresas e instituições nacionais internacionais formando uma espécie de rede então essa minha vantagem é me dá me coloca numa posição bem melhor do que alguém que está desenvolvendo esse projeto sozinho num laboratório só sem parceria nenhuma e qual é o meu retorno né as empresas elas rejeitam minerais exportadores de terras raras né e aí a gente passaria a não ter essa essa esse problema né elas essas empresas elas passarão a aproveitar os minerais de terras raras a universidade por fazer parte desse projeto internacional eu estou ajudando na internacionalização e também isso vai impactar diretamente nas comunidades que são impactadas pelo rejeito das empresas né então olha só o meu retorno é um retorno para a empresa é um retorno para a instituição com internacionalização e é um retorno para a comunidade porque eu estou reduzindo passivo ambiental como é que eu vou fazer essa divulgação artigo científico se tudo der certo patente de processo e seminários tá e de onde vai vir o dinheiro agências de fomento a empresa empresas universidades taxa de bancada então eu elenquei aqui tudo de onde pode vir o fomento para que esse projeto ele seja desenvolvido e aí eu tenho esse Lean Canvas pronto e aí é só eu verificar periodicamente se eu estou atingindo os meus objetivos e a partir de eu revisito o Lean Canvas mas aqui eu já consegui montar um esqueleto para o meu projeto de pesquisa então ela é uma ferramenta bem interessante que ajudou muito no desenvolvimento do projeto do da qualificação do meu texto de qualificação porque eu estava com as ideias todas alinhadas dentro desse Lean Canvas e a partir dele eu fui construindo outros documentos tem alguma dúvida alguém aí alguma dúvida tem comentários no chat manda Francioli em relação ao Lean Canvas e você falou que tem que ficar revisando periodicamente não seria mais interessante você usar o cronodrama igual aquele que você apresentou acho que na cidade anterior que ele você consegue ver a porcentagem do que está sendo produzido de como é que está indo o andamento do projeto do que utilizar o Lean Canvas para verificar o andamento do projeto tá Luiz olha só o Lean Canvas como eu falei você volta você dá um passo para trás para ele ser aquela ferramenta que vale auxiliar a construir o projeto no projeto você tem o teu cronograma você pode revisitar ele você pode revisitar o cronograma do projeto e esqueceu o Lean Canvas beleza mas o que eu gosto de olhar no Lean Canvas é para verificar se eu continuo e lógico se eu estou utilizando ele para escrever o projeto eu posso consultar o projeto tá não tem problema mas tudo aquilo que eu me propus a fazer porque o projeto às vezes ele está escrito de uma forma diferente ele não vai estar ele não é graficamente amigável o Lean Canvas ele tem ele pode ter esse aspecto de mais amigável graficamente então é uma coisa que eu posso pegar aqui e tirar um print disso aqui imprimir colocar aqui na minha parede dizer assim olha meu projeto tá aqui então eu continuo a partir do que eu estou desenvolvendo hoje dentro disso aqui do que eu estou propondo tá é a minha justificativa né será que eu tenho eu posso acrescentar mais coisas justificativas e aí você vai para os documentos né eu vejo assim que ele é um ele é um ele é algo visualmente mais mais fácil de você olhar e ver se você está dentro dos teus objetivos se você continua dentro dos objetivos se o teu projeto está ali bacaninha né se eu estou me desviando ou não e aí você pode colocar de repente o Lean Canvas e o cronograma né e vai ajustando o cronograma sem problema nenhum mas se você quiser usar ele para facilitar na escrita na organização dos pensamentos para o projeto ele é perfeito tá uma coisa que eu sempre vou reforçar é que todos os documentos que você vai escrever o Lean Canvas o projeto até os relatórios que você vai produzir né independente do nível do relatório é bom você revisitá-los periodicamente para você verificar se você não está esquecendo alguma coisa se não está passando alguma informação se os teus objetivos estão claros estão condizentes com o resto do que você escreve tá é muito mais nesse sentido mas para deixar bem claro o Lean Canvas você pode fazer o Lean Canvas primeiro idealmente em seguida organizou as ideias leva para o projeto executou o projeto pode fazer o acompanhamento do jeito que você falou só com cronograma tá e aí você faz a partir dele você faz a produção dos teus relatórios né aí relatório você fala você pensa em qualquer coisa IC TCC é que for eu poderia também utilizar o Lean Canvas como se fosse uma apresentação para algum tipo apresentação para alguma empresa de um projeto que eu estou viabilizando algo assim sim sim porque é mais fácil né eu acho que assim é se eu for pegar aqui hoje você tem é nessa apresentação aqui você conseguiu entender o meu projeto de uma forma é mais simples do que se eu tivesse feito sei lá 20 slides apresentado um monte de coisa será que a ideia está bem resumida aqui sim sim então acho que daria né que a ideia é justamente essa né é você conseguir resumir aquela tua ideia o teu projeto em uma coisa um formato gráfico simples e que seja possível entender né tanto você como as outras pessoas pelas quais você está apresentando isso né mais alguma Neilton aqui no chat sem participação eu faço só uma um comentário final aí da minha parte nesse conteúdo que o financiório apresentou hoje gente reparem que lá e volta a gente toca no aspecto que é fundamental quem é o teu público-alvo né a gente tem que estar sempre atento na escrita e na leitura para definir quem é o nosso público-alvo eu estava pensando e vejo que às vezes a gente acaba mesmo entendendo ainda caindo depois na mesma cilada de que eu esqueci como é que é como é que poderia ser melhor aplicado quem é meu público-alvo então aí eu estava enquanto o François estava fazendo a apresentação eu estava pensando em um exemplo bem simples para que a gente sempre entenda que o que nós estamos escrevendo que cada um de nós está escrevendo tem um público-alvo específico se você pensar na literatura infantil que é o mais básico né pegar um livro para a criança e se vocês já tiveram a oportunidade ou se vocês tiverem a oportunidade de mesmo rapidamente ir e buscar um livro para a criança para a criança mesmo criança ali até um ano dois anos você vai observar que tem muitas figuras e pouco texto quem é o público-alvo e por que que o público-alvo vai encarar aquela publicação daquela forma então se você entende o princípio básico do teu público-alvo ele tem que receber a mensagem simples e direta a criança ela não entende o texto ainda então ela precisa de que? imagem quando nós chegamos no texto científico a gente tem que entender que o nosso público-alvo ele vai estar adequado àquela nossa realidade de escrita e aí tem sido sempre colocado ao longo desses dias desses nossos encontros o teu público-alvo ele pode ser sociedade? pode mas aí você tem que pensar numa linguagem que atinja a sociedade mas em geral o público-alvo é alguém da área também que ele vai compreender aquilo que você está fazendo então é essa esse é a exemplificação que que eu decidi trazer nesse final porque a gente vai entender o que é público-alvo acaba saindo daqui do curso vai começar a fazer a escrita já pensou já consegue agora pensar nas perguntas construir as etapas quando escreve ainda vai aplicar alguns jargões ou algumas coisas é um processo tudo é um processo então você talvez não consiga eliminar de primeira mas você acaba não atingindo o teu público-alvo porque na escrita você não pensou para quem era que você estava escrevendo você não pensou quem era o principal leitor da tua obra do teu TCC do teu artigo então reparem que à medida que você compreende você vai observar que mesmo na literatura as coisas vão mudando a criança começa com livros que contêm somente imagem depois imagem palavra depois palavras e aí nós vamos chegar no momento em que as nossas literaturas elas só trazem imagem quando é extremamente necessário esclarecer pontos transformar sintetizar grupos muito grandes de informações e aí você tem gráficos você tem outros tipos de imagens que vão te auxiliar mas nós partimos de uma linguagem onde a imagem é essencial para um momento onde a escrita vai ser essencial então definam com clareza o público-alvo de vocês está pensando no TCC a Jaciane que aproveitou e fez tirou bastante dúvida quem também está fazendo o TCC aproveita para pensar assim quem é o meu público-alvo com certeza todos os os colegas de vocês tem que entender aquilo que você está escrevendo a tua banca vai ter que compreender aquilo que você está escrevendo e outros alunos também devem compreender aquilo que você está escrevendo você está fazendo um artigo científico quem é o teu público-alvo então os revisores precisam receber essa mensagem de maneira clara e às vezes é por isso que quando durante a revisão você recebe uma notificação de que a imagem ela não está adequada ou ela geralmente acontece nos primeiros artigos acredito que a gente escreve de acordo com a imagem tal comente a imagem de acordo com a imagem tal como se o de acordo com a imagem traduzisse a informação que a imagem tem então às vezes a gente precisa detalhar essas informações ou enfatizar o que eu desejo dentro da imagem escolha com clareza seu público-alvo e aí vocês vão estar escrevendo construindo esses elementos da melhor maneira possível deixa eu ver é isso aí Neilton e aí pessoal como a gente chegou aqui já no nosso teto eu vou disponibilizar para vocês o Lean Canvas e eu vou solicitar que vocês entreguem vocês façam um Lean Canvas rápido para entregar amanhã já o feriado para vocês brincarem e à noite vocês entregam na hora da aula para a gente passar para a última etapa que é a parte da escrita de relatórios de TCC eu queria eu queria que vocês também pudessem colaborar mostrando aí trazendo algum formato do TCC do relatório para a gente discutir amanhã vai ser mais uma discussão em cima disso eu não vou trazer aqui mais slides sobre o tema não vou trazer aqui discorrer sobre isso a gente vai analisar os modelos e falar sobre algumas técnicas se pegar alguma coisa que já está pronta pode falar Joel algum projeto em mente ou a gente pode fazer com que a gente está atuando no momento não o link você faz em cima de algo que você esteja fazendo e você pode pensar também alguma coisa fazer algo que você esteja fazendo é mais tranquilo acho que é mais fácil olha aí então é pensar você pode até chegar e pensar em alguma coisa que não seja sei lá é hipotético você pode criar alguma coisa que é hipotética para quem está fazendo no seu caso específico para os demais que estão com algum projeto em vista TCC é interessante que pense em algo já voltado para o seu próprio trabalho para que a gente possa em seguida pensou no pensou no no link canvas construiu o link canvas passa para o projeto né delinear ali bem rapidinho a questão de projeto e o relatório né que seria a finalização do nosso curso tá então assim vocês pensam vou já passar para vocês aqui vou salvar ele só salvar ele aqui em pdf vou mandar também aliás eu vou mandar a apresentação para vocês finalizada até o momento e aí vocês podem utilizar as informações vou mandar também o modelo do link canvas antigo o que deu origem a isso aí que ele vai ter algumas informações beleza então gente então valeu boa noite para vocês e espero vê-los vê-las amanhã tchau 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 tchau